Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Fazer exercícios, ir periodicamente ao médico, fazer exames preventivos. Isso é o que todo homem deveria fazer durante a sua vida. Infelizmente, grande parte dos homens brasileiros não foi educada a cuidar da própria saúde, o que pode levar parte dessa população precocemente ao óbito. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Angelita Herman, Coordenadora Nacional de Saúde do Homem, do Ministério da Saúde, e Fernando Sabino, Oncologista Clínico. Muito obrigada pela presença de vocês aqui neste Cenas do Brasil. Olá, bom dia. Bom, há cinco anos o governo federal implantou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a fim de prevenir doenças na população masculina. É o que você vai ver agora no vídeo produzido pela TV NBR. Pedreiro Nestor veio ao hospital para entregar uns exames médicos e marcar a cirurgia para retirar um nódulo encontrado na próstata. Aos 66 anos, ele procurou um serviço de saúde porque começou a sentir fortes dores. Nestor reconhece que não se cuida o suficiente. Só vem na última hora. Você trabalha a vida toda e nunca vai no método. As mulheres sentam a dor de cabeça, que não é nadinha, só porque ela briga com qualquer problema, ela vai para o método. E o homem não vai de jeito nenhum. Segundo dados do IBGE, homens brasileiros vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes e colesterol. Levantamento do Ministério da Saúde registra que das mais de 665 mil mortes de homens em 2011, 175 mil foram causadas por doenças do aparelho circulatório, seguidas por causas externas. Um estudo da sociedade brasileira de urologia mostra que 51% do público masculino não vai ao médico com regularidade. e desconhece informações importantes para envelhecer com mais qualidade de vida. O diagnóstico precoce das doenças, de qualquer doença, facilita com que o tratamento seja eficaz. Quanto mais deixar a doença evoluir sem o conhecimento, mais difícil será depois para uma cura ou um tratamento adequado. Para incentivar a população masculina a adotar hábitos mais saudáveis e ampliar o acesso deste público aos serviços de saúde, há cinco anos o governo implantou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. A iniciativa quer ainda prevenir doenças. Atualmente a Coordenação Nacional de Saúde dos Homens tem trabalhado em alguns eixos temáticos e estratégicos. Um é saúde sexual reprodutiva, outro é paternidade e cuidado, outras são as principais doenças prevalentes, outro é enfrentamento de situações de violência e acidentes, e um outro eixo que é muito importante, que é transversal a todos esses, é o eixo de acesso e acolhimento. E muitos homens já entenderam que sempre é hora de cuidar da saúde e do bem-estar. É o caso deste professor de educação física de 38 anos. Wesley pratica esportes desde a adolescência e hoje mantém o cuidado com a estética, aliando a alimentação correta e atividades físicas. Com isso, as visitas regulares aos médicos comprovam que a fórmula adotada tem dado certo. Esse estilo de vida, de ter uma alimentação legal, de você ter hábitos de vida saudável, de dormir cedo, de sempre estar fazendo exames periódicos, para saber como está a sua saúde, isso é importante. E tem como você ter uma vida assim, você também pode ir para uma festinha, pode de repente beber um vinho, sair uma vez ou outra da sua dieta, e você é feliz, você pode ser feliz com isso. Pois é, esses dados do Ministério da Saúde sobre a questão da doença. A saúde do homem brasileiro são preocupantes se comparados, naturalmente, com a questão da mulher, com os dados femininos. O que será que os homens têm essa reação, essa dificuldade de ir ao médico, apenas para ver se está tudo bem, ou evitar, como disse o primeiro entrevistado, vai na última hora. Por que será que é assim, Angelina? Luciano, culturalmente, os homens já crescem ouvindo certas falas, de que o homem tem que ser forte, de que o homem é super-herói, as brincadeiras são de super-heróis. Então, isso vai criando um pensamento mágico de que quem procura acha, então não vou buscar. Então, os homens realmente, eles buscam o serviço de saúde já na atenção secundária e na atenção terciária, quando uma doença já está instalada. E como o doutor comentou, quanto antes se mudar hábitos de vida, mais eficiente vai ser esse tratamento. Tem muito a ver com o pensamento em relação ao autocuidado e do conhecimento em relação ao homem, né? Como ele se sente, ele é o provedor, ele aprende que ele precisa estar trabalhando, porque senão ele tem menor valor, né? E isso fragiliza, fazendo com que ele não repense as suas práticas. Agora, quem procura acha, mas achar é bom, né? No caso, achar uma doença antecipadamente, como os dados mostram, a chance de cura aumenta, né, Fernando? É, com certeza. Assim como a Angelita disse, a gente tem um problema realmente do homem ser uma pessoa mais reativa do que proativa no sentido da saúde. Então, a gente sabe que hoje, cada 10 homens, 7 ou 8 procuram um médico, porque foi estimulado pela mulher, pela sua esposa. Então, a esposa tem um papel fundamental nessa questão do homem procurar o médico para se fazer exames. E não só com a situação de fazer exames, para achar alguma coisa. Eu costumo dizer aos pacientes que a prevenção nossa começa com a mudança dos nossos hábitos. Então, às vezes você ir ao médico, fazer os exames e, felizmente, não achar nada, mas ali você vai receber orientações, talvez, se você não esteja fazendo algo adequado na tua vida, que se você mudar a partir daquele momento, você já está prevenindo ali o aparecimento ou de um câncer, ou de uma doença cardiovascular, ou de qualquer outro tipo de doença, uma doença, um diabetes, por exemplo, no futuro. E isso que o colega colocou no vídeo que a gente viu é a realidade. Se falando em câncer, o segredo da cura do câncer é fazer o diagnóstico precoce. Então, as chances de cura hoje, independente do tratamento que for oferecido, ela é alta, ela é uma chance real se o diagnóstico é feito precocemente. Isso é feito precocemente quando a gente faz exames preventivos. Por quê? Quando o câncer, ele dá um sinal para a gente, é porque ele já está instalado. Então, o sinal é um sinal de alerta e, às vezes, é um sinal de um comprometimento maior. Pode ser que a gente tenha chance de cura nesse momento? Pode ser que sim. Mas é uma chance menor do que se eu fizer o diagnóstico precocemente. A gente sempre fala aqui no programa de políticas públicas, né? Políticas oferecidas para a população. E a gente sabe que existe a política nacional de atenção integral à saúde do homem. Isso tem mudado alguma coisa nesse quadro, Angelina? Nós temos trabalhado muito na atividade com os gestores de saúde e com as equipes de saúde. Para que nós possamos mudar também a forma do acesso e do acolhimento, de se pensar a unidade de saúde e o serviço, o sistema único de saúde, também para este homem. Então, temos trabalhado muito na questão de educação permanente, de equipes, para que nós possamos efetivamente buscar este homem também. Nós temos aí cerca de, temos uma cobertura enorme de saúde da família, onde se deve ir para dentro do território. Então, a proposta é que a gente possa estar atuando em empresas, junto com as equipes de saúde do trabalhador, para que nós possamos melhorar esses indicadores, sim, de acesso e de acolhimento. Pensando em ter melhores condições para que os homens possam efetivamente ser atendidos. Em horários de atendimento, sim, mas muito mais do que isso, em pensar em estratégias. Nós brincamos sempre, olha, se o homem está lá no bar, então vamos ao bar levar à saúde. Está no estádio de futebol? Vamos para o estádio de futebol fazer ações também. Para que a gente possa sempre chamar a atenção desses homens para a necessidade do autocuidado. Para mudar esse pensamento em relação à sua própria saúde. E aí nós temos uma atividade que é muito interessante, que é o momento do pré-natal do parceiro. Porque nós sabemos que, a partir do momento que nós nos descobrimos pais ou mães, nós vamos repensar as nossas práticas de vida também. Então, dentro da Rede Segonha, existe também uma atividade chamada pré-natal do parceiro. É aproveitar esse momento do pré-natal para também não perguntar só para a gestante, mas também para o parceiro e como está a sua saúde. E aí, sim, começar a fazer esses primeiros exames. Isso na prática quer dizer, quando o homem descobre que sua parceira está grávida, ele se preocupa, mas não é um reforço dessa coisa dele ser o responsável, dele ser o provedor? Não reforça isso? Pode até ser que sim, mas a mulher, quando se descobre grávida, também faz essa reflexão. Bem, que tipo de mãe eu serei, que mãe eu tive, que tipo de mãe serei, o que quero para o meu filho, quais são as práticas que hoje eu tenho e que não são boas também. Então, é um momento de reflexão, de ressignificação. Então, aproveitar esse momento, não só para dizer a questão do provedor e da cuidadora, mas o pré-natal é um momento de se repensar, inclusive, essas práticas. Bom, então nós podemos trocar, a mulher também está trabalhando, logo também será provedora, então o pai pode ser o cuidador também. Como é que nós vamos trabalhar a questão do cuidado com este bebê? E aí sim precisa refletir novamente de como eu vou me cuidar para cuidar desse meu filho. Culturalmente é importante isso, porque a gente é criado como justamente o homem faz parte da família, como provedor e o responsável, não posso deixar falta nada, mas a gente esquece que a gente fica grávida junto também, né? A gente vive esses nove meses e a gente é pai durante a vida toda. E é importante para a gente entender para os homens que a gente tem um papel mais além do que provedor, né? A gente também tem um papel durante a gestação em orientar a nossa parceira, em ficar atento ao sinal de alerta e em curtir esse momento. Esse momento não é o único da mãe, da mulher, então acho que esse tipo de programa é fundamental nisso. E até ajudar alguns homens que talvez tenham uma dificuldade em externar isso, talvez se sinta mais à vontade em participar, fortalecer esse vínculo família e, além disso, não só se cuidar, mas essa questão toda da família, do valor da família, né? Você mesmo nos disse que a maioria dos casos o homem é estimulado pela mulher a ir ao médico, né? A procurar. Como é que fica isso no contexto da política de atenção à saúde do homem? Também existe uma observação nesse aspecto? O pré-natal do parceiro já é isso também, né? É buscar, é aproveitar e dizer, e o pai? Até porque precisa fazer testes, né? O teste de sífilis, de HIV, exatamente para que esse bebê também tenha uma saúde boa, né? Então, a mulher, ela é estimulada. Mas para além, os grupos também, eles estimulam o homem a que ele se cuide, não porque a mãe mandou, né? Não porque a esposa mandou. Então, essa mudança de relacionamento, de que o homem precisa de uma mulher para cuidar de si, também precisa ser repensada, né? Eu preciso cuidar de mim, como o professor de educação física falou, eu preciso cuidar de mim para que eu possa ser feliz, né? Então, e conversar sobre... E aí, o programa Saúde na Escola é extremamente importante para que nós possamos discutir que tipo de sociedade que nós queremos, que tipo de homens e mulheres que nós queremos, né? O especialista, nesse primeiro vídeo, falou de eixos temáticos, né? Que dão um norte para a campanha, né? Eles têm o objetivo de promover a melhoria das condições de saúde da população masculina. Fala um pouco para a gente desses eixos temáticos. Um dos eixos é o acesso e acolhimento. É efetivamente a gente olhar todos os processos de trabalho do Sistema Único de Saúde e sempre pensar como eu consigo garantir o acesso e o acolhimento a esse homem também. Tendo horários estendidos ou não, tendo momentos de rodas de conversa ou não, ou indo para o território. Então, é buscar como eu consigo acessar. Repensar as nossas práticas também, nos nossos processos de trabalho, inclusive de ambiências das nossas unidades, né? Porque as nossas unidades de saúde, elas muitas vezes, culturalmente, pensam muito na criança. Então, tem o espaço da criança lá, tem o espaço da mulher, as cores são... E o que, às vezes, afasta os homens, né? Então, buscar esses homens, acolher esses homens em outros espaços, mas também preparar a unidade de saúde para isso. A questão das doenças prevalentes, a saúde do homem, é importante como eixo para que nós possamos pensar, ok, nas doenças cardiovasculares, né? Como é que nós vamos conseguir trabalhar com esses homens na mudança de hábitos, conversando diretamente com eles, mas também preparando o sistema de saúde para isso. Então, na questão das doenças, doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, que se esse homem chega no serviço de saúde, já depois no nefrologista, né? Já no endocrinologista, tendo uma necessidade de uma atenção mais especializada, como é que nós conseguimos trabalhar isso nas mudanças de hábitos? Entendendo a cultura masculina, entendendo esse homem, sem julgar, sem nenhum tipo de apontamento, mas entender para poder acolher, né? Em todas as doenças. A questão da violência, nós sabemos que acometem muito mais os homens, né? Eles são autores, mas também são as maiores vítimas da violência. Então, trabalhar o contexto da violência como... A violência, trabalhar a violência como um todo, é extremamente importante e para isso nós precisamos conhecer, novamente, como esse homem funciona. E aí vai a educação novamente. A questão do homem reagir muito mais rapidamente, né? De não conseguir refletir sobre os seus comportamentos agressivos, sobre os seus comportamentos e como isso gera a violência. E como isso faz com que essa violência, ela continue nesse ciclo. Então, é a violência intrafamiliar, é a violência nas ruas, é a violência nos estádios. Isso tem a ver com a forma como este homem reage. Então, trabalhar o contexto da saúde do homem na violência, apresentando os dados e também como as masculinidades, elas se demonstram, né? Esse é um trabalho que nós fazemos muito dentro da saúde. E a questão também, então, da paternidade do cuidado, porque nós entendemos que, bom, se nós, enquanto pais e mães, mostramos e vivenciamos uma vida diferente, logo, os nossos filhos também serão diferentes. Então, a questão da cultura da paz, a questão, novamente, da violência, a questão de que o homem pode ser frágil, sim, que ele pode chorar, sim, né? Faz com que a gente prepare novas gerações e, ao mesmo tempo, faça uma mudança também já na nossa faixa etária, né? Então, esse é um trabalho. Da questão da paternidade do cuidado, fazendo com que o homem participe mais e que nós, mulheres, deixemos também participar, né? Então, os espaços, a participação do pai no momento do parto, que já é uma lei, que já tem 10 anos e que nem sempre este homem efetivamente participa do momento do parto, do pré-natal, do... Essa vivência da paternidade e do cuidado faz com que nós tenhamos aí uma sociedade melhor. Essa é a nossa aposta, né? Por quê? A mulher também se queixa muito e, muitas vezes, com muita propriedade de que ela está sobrecarregada, de que ela tem duas, três, quatro jornadas, né? Mas o homem participando ativamente do cuidado, como é de sua responsabilidade, né? Alivia o trabalho da mulher, sim, né? Melhora o atendimento a essa criança e melhora para o pai também, né? Porque é uma vivência fantástica a paternidade. Angelita, está falando dos eixos, Fernando, mas a gente vê que em tudo tem o fundo cultural, né? Como é que pode se mudar esse paradigma do homem ser apenas o provedor e também se preocupar com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, com o seu viver básico? É, essa é uma questão cultural forte, principalmente no Brasil. Como a Angelita já falou, a gente está conversando aqui, essa questão do homem ser o provedor e ser o super-herói, ser inconsequente até em alguns momentos, ser mais impulsivo. Isso é uma questão cultural que a gente vai mudar com o tempo. Eu acho que, como a gente vinha conversando antes do programa começar, o acesso à cultura e a educação, ela é a base de tudo isso. E o que a gente pode fazer atualmente são as campanhas. Eu acho que as campanhas são a melhor maneira de a gente conseguir levar a informação para a família, direcionada a homens para a família. E ter o cuidado dessas campanhas serem feitas sem o homem se sentir invadido no espaço dele. Porque a reação do homem quando ele se sentir invadido é ele não aceitar. Ele não aceitar o que está sendo levado a ele. Nesse sentido, a gente tem, já desde 2003, começou na Austrália, uma campanha chamada Novembro Azul. E que desde 2008, ela é acampada aqui no Brasil pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. No qual, o mês de novembro todo, ele é dedicado à prevenção da saúde do homem. Ao cuidado, à atenção à saúde do homem. Acho que esse é o foco da campanha. A gente vê muito a campanha focar, às vezes, muito em relação ao câncer de próstata. Mas, na verdade, a campanha, ela é a atenção à saúde do homem. A prevenção do câncer de próstata, mas a prevenção também... O homem não tem só próstata. Ao câncer de testículo, ao câncer de rim, ao diabetes, as doenças cardiovasculares, a depressão, a saúde mental do homem. Quer dizer, a gente tem que cuidar do homem como um todo. Então, a campanha, ela vai tentar levar essa informação e tentar quebrar um pouco esse estigma cultural do homem procurado, do homem se sentir invadido. E acho que a informação é... O acesso à informação é a ferramenta ideal para a gente tentar quebrar um pouquinho esses paradigmas. Estamos só começando a nossa conversa. Saúde do homem é o tema de hoje aqui no Cenas do Brasil. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a saúde do homem. Estão aqui comigo, Angelita Herman, Coordenadora Nacional de Saúde do Homem, do Ministério da Saúde, e Fernando Sabino, Oncologista Clínico. Boa parte da população masculina só vai ao médico quando um parente incentiva e acompanha na consulta. O vídeo a seguir foi realizado pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Vamos assistir. Seu Agnello, de 71 anos de idade, só aceitou ir ao médico depois que as dores que ele sentia ao urinar já estavam ficando insuportáveis. E também, após muita insistência da filha Alexandra, que agora sempre o acompanha nas consultas. E ele confessa que não passava por um atendimento há bastante tempo. Eu nunca fui ao médico, só quando eu estive em 62, que eu fui operado do estômago, aí eu fui ao médico, mas daí pra cá não fui mais ao médico. Quando veio a dor aí, ele sentiu que tinha necessidade de vir ao médico. Maria Selma também estava acompanhando o pai em uma consulta. Outro que não gosta de ir ao médico. Não teria sozinho, sempre acompanhado. Com a minha mãe, né? Aquela que sempre vem com ele. Exemplos como esse são comuns. Um levantamento feito pelo Centro de Referência em Saúde do Homem aponta que as mulheres comparecem a 70% das consultas médicas dos homens. Ou seja, se não fosse o empurrãozinho delas, eles passariam bem longe mesmo dos consultórios. Isso é uma prática comum, né? O homem acaba tendo esse tabu de ir ao médico e ao urologista, né? Então, normalmente, eles acabam deixando passar, né? E chegam ou quando está atrapalhando muito a qualidade de vida, os sintomas já estão muito importantes, né? Ou quando acontece alguma coisa, alguma doença com alguém próximo e que acaba assustando, né? Ou quando a mulher realmente insiste e traz ele na consulta. O levantamento feito pelo Centro de Referência em Saúde do Homem também revelou que pouco mais da metade dos pacientes já chegam aqui com doenças em estágio avançado, precisando, muitas vezes, de intervenção cirúrgica. Muitas vezes, principalmente para o câncer de próstata, né? Que isso muda a evolução, né? E a chance de cura diminui, né? E ele acaba chegando em estágios mais tardios, né? Mais avançados, mudando aí o tratamento, né? Mudando as perspectivas de cura e a chance dele curar. Então, quanto mais cedo ele chegar, melhor. De acordo com o especialista, a independência para os cuidados básicos com a saúde deve ser promovida desde cedo com os homens. Dessa forma, eles podem evitar grandes complicações. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Olha aí, é exatamente o que a gente estava falando no início, né? Quer dizer, a mulher tem que dar um empurrãozinho, mas é interessante. Não é só dar um empurrãozinho, tem que amarrar e levar, né? O homem, porque 70% da mulher vai junto. O que é isso, Angelina? É preconceito, é tabu, o que é isso? É forma de educação, é questão cultural, sim. Novamente, com aqueles pensamentos mágicos, né? Mas é cultural. E aí, a importância, novamente, de homens e mulheres, na educação dos seus filhos, fazer isso diferente. Desenvolvendo a questão da autonomia, né? Normalmente, quando se educa filho, se educa para a autonomia. Mas também para a autonomia em relação à sua saúde, né? Da necessidade de se buscar. Então, pequenas falas para as nossas crianças, para os nossos meninos, dizendo da importância do cuidado com saúde, dizendo da importância de se, efetivamente, se cuidar, de procurar o médico. Na educação, muitas vezes, a gente brinca, olha, se não melhorar, vai tomar uma injeção, né? Então, esses cuidados fazem com que a gente tenha novas gerações, né? Diferentes. Em relação a jovens e adolescentes, a mesma coisa. Também é questão de cuidar na saúde sexual e reprodutiva, né? Nós ainda temos muitos preconceitos e muitos entendimentos de quem precisa evitar uma gravidez é a mulher, né? Mas nós não estamos falando somente de gravidez, nós estamos falando de saúde sexual, né? Nós estamos falando de altos índices de HIV, novamente, que estão acontecendo e em jovens, que se entendem como super-heróis, porque também esta é uma época da vida em que também se entende que nada vai acontecer. Então, isso vai perpassando e aí nós temos maiores índices de HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis em homens e em mulheres, consequentemente. Então, a questão do HPV, a questão do HIV, as outras doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, né? Nós estamos tendo, novamente, altos índices em meninos e adolescentes homens, jovens, né? Então, isso vai perpassando. Se nós não temos uma cultura de cuidado com saúde desde pequenos, na adolescência, novamente, nós vamos ter problemas. E aí, depois disso, com comportamentos de risco, com questão de alimentação, a questão da violência, a questão do comportamento no trânsito, do comportamento reativo, nós vamos ter, novamente, então, em homens jovens, os maiores índices de óbitos por violência, né? A cultura vai se reforçando, então. Vai se reforçando. Logo depois, começam, após os 30, né? 35, começam as doenças cardiovasculares, né? Que também são causadas por comportamentos de risco em relação à alimentação, acidentarismo, ao alcoolismo, ao consumo de bebidas, de fumo, né? Então, isso vai, esses comportamentos vão, eles só vão mudando um pouco quais são os agentes, digamos assim, né? Ou quais são os tipos de comportamentos que nós vamos ter, né? E aí, as doenças cardiovasculares. E isso vai se refletindo em óbitos por doenças cardiovasculares. É aquela pressão alta que não é vista, né? O sintoma, às vezes, é uma dor de cabeça, às vezes, é um mal-estar, mas daqui a pouco passa, né? E aí, quando se vê, a doença já está instalada, você já tem índices muito maiores de comprometimento cardiovasculares. Isso já na idade adulta, né? Quer dizer, a prevenção, Fernando, tem que começar cedo, né? Então, porque a gente viu essa questão do assintomático. Na hipertensão, outras doenças, imagino também que um câncer de próstata, no início, ele não tem sintoma nenhum, né? Quer dizer, se a pessoa não começar a se investigar sobre sua saúde cedo, quando chegar a hora, quando se apresentar o sintoma, já é mais grave, talvez sem volta, né? É, a gente, como já foi batido muitas vezes, a gente fala que a prevenção é a arma para se conseguir melhores resultados. Imaginando em câncer de próstata, a recomendação da sociedade brasileira de urologia é que, a partir dos 50 anos, o homem tem uma visita periódica ao seu urologista e o urologista definirá se há necessidade de se fazer o PSA, que é o exame de sangue, né? E também o exame físico, que é o exame de toque retal, né? Existe muito o preconceito, o paradigma em relação ao exame de toque retal. Então, o homem, às vezes, não procura o urologista porque ele pensa que, ao ele entrar no consultório, vai ser obrigado a fazer o exame de toque retal. A gente sabe que não é assim, né? Então, o exame de toque retal, para o pessoal em casa entender, é um exame simples, é um exame rápido, duração menor de 10 segundos, onde o médico, através do toque, na próstata, através do reto, ele vai tentar identificar alguma nodulação, alguma alteração na próstata, em que ele ou vai pedir algum exame para investigar melhor, ou, eventualmente, vai até fazer uma biópsia dessa próstata para saber o que está acontecendo ali, né? É óbvio que, quando o homem procura qualquer médico que seja, que está apresentando algum sintoma, a gente não tem aquilo que tem... aquilo não começou nesse momento, aquilo começou há algum tempo atrás. Então, se ele está dando sintoma é porque a gente já tem algo acontecendo há algum tempo. Então, a nossa chance de controle dessa doença, eu digo controle ou até a cura, são menores do que se você fizer um diagnóstico sem sintomas. Como o colega falou, você pode oferecer uma cirurgia menos complexa, ou até um tratamento não cirúrgico, para oferecer a cura para o paciente. Então, a prevenção é realmente a base de tudo. Diabetes, doenças cardiovasculares, também tem sintomas que podem ser identificados previamente? Então, tanto as doenças cardiovasculares quanto o diabetes, também, são doenças silenciosas, tá? No seu início. Quando elas dão algum sintoma, ou elas dão sintomas rápidos, como a Angelita falou, às vezes na hipertensão você tem um mal-estar, uma dor de cabeça, que rapidamente, depois de horas passa e você não dá atenção, ou quando eles dão sintomas mais duradouros é porque eles já atingiram algum órgão, comprometeu algum órgão, de maneira que isso pode ser irreversível. Por isso você tem um sinal ou sintoma. Então, novamente, a visita ao médico para se fazer exames periódicos, também passa por isso. Você fazer uma glicemia de jejum, às vezes eu não estou sentindo nada, mas eu faço uma glicemia de jejum, ela está 120, e o valor é até 99, quer dizer, opa, tem o sinal de alerta, posso ter um diabetes aqui, vamos ver melhor isso, vamos avaliar melhor isso, porque de repente, se eu só mudar a minha alimentação, eu já controlo o diabetes, se for o diabetes, ou até previno a instalação do diabetes. A mesma coisa, a hipertensão, você ter a verificação da pressão, a visita, a um clínico geral, não precisa ser um cardiologista, você é um clínico geral, ele é capaz de te diagnosticar se você tem pressão alta ou não, e te encaminhar a um cardiologista, ou até medidas de mudança de hábito de vida, porque você não precisa nem tomar remédio, mas que você consiga controlar a pressão desse jeito. Quer dizer, o ideal é ir num clínico geral para começar essa série de exames, né? Eu costumo dizer assim, para todo mundo que me pergunta, vizinho, procure um médico, se você tem o teu médico, é um clínico geral, procure um clínico geral, ele vai saber o que ele tem que fazer e identificar algum sinal de alerta para te mandar para o especialista. Ah, mas eu não tenho, eu tenho um urologista que é amigo meu, procure um urologista. No consultório do urologista, ele vai aferir tua pressão, ele vai escutar teu ritmo cardíaco, ele vai pedir exames básicos e que ele vai identificar se tiver alguma coisa alterada, vai indicar a mesma pessoa certa. Então, procure um médico, qualquer que seja a especialidade. Voltando à questão do vídeo e das mulheres que dão um empurrãozinho. Angelita, é importante isso, quer dizer, é relevante as mulheres acompanharem seus maridos, seus pais, enfim, os parentes do sexo masculino no médico? É importante lembrar novamente, culturalmente, que nós temos o papel instituído de cuidadoras, né? Então, é óbvio que cuidar é bom, ser cuidado também é bom. Se realmente esse seu companheiro, esse pai, esse filho, né? Esse parente está se sentindo inseguro para ir sozinho, vá junto, vá junto, dê esse empurrão, né? Eu lembro a questão da hipertensão, a própria hipertensão. Muito antes da gente saber exatamente se está hipertensão, fazer a medição de pressão, passar na unidade de saúde, passa no seu trabalho, a maioria das empresas tem um espaço de saúde do trabalhador que possa medir a sua pressão, meça a sua pressão. Se você vai fazendo medidas de pressão 3, 4, 5, 6 vezes e ela vai apresentando sempre índices altos, opa, é hora de buscar um atendimento. Então, fazer isso, isso é uma coisa que em casa pode ser feito também como uma medida de conhecimento mesmo, de rotina da casa em relação à saúde. Olha, vamos medir a pressão, né? Então, fazer isso e fazer essas visitas periódicas à equipe de saúde, ir numa roda de conversa, numa atividade de educação em saúde, às vezes vale muito mais a pena do que efetivamente você passar 2, 3 meses esperando uma consulta médica para daí chegar lá e dizer, hum, eu já sabia, né? Então, as mulheres sim, a família como um todo precisa se cuidar. Um precisa cuidar do outro, é gente que cuida de gente, né? Mas é importante também estimular a independência, quer dizer, o homem fazer isso por conta própria? Com certeza, com certeza. E aí vem a questão do apoiar para depois, para que ele possa efetivamente ter esse autocuidado, né? Porque isso passa pela alimentação, isso passa pelos cuidados diários com ingestão de líquidos, com a questão da bebida, com a questão do fumo. Então, nosso papel enquanto mulheres é também de estimular o autocuidado, dizer, olha, gosto muito de você, por isso quero que você esteja bem. Então, cuide-se, né? Para que eu não possa... E se cuidar não é tomar remédio. Isso. Isso, acho que é uma mensagem importante. Muito que a gente escuta de pacientes que falam assim, ah, eu não quero vir no médico porque você vai me passar um remédio, ou porque o médico vai passar um remédio. Não, se cuidar é questão de orientação, né? Você, de repente, perceber naquele paciente que ele tem algum hábito de vida, que aumenta o risco dele ter futuramente uma hipertensão, um diabetes, um câncer, você tem que tentar mudar isso. Porque você conseguir tirar isso da vida dele, da rotina da vida dele, faz parte do cuidado. Então, não necessariamente você tem que tomar remédio para se cuidar. Mais um aspecto cultural, né? Por falar em aspecto cultural, a gente tem aquela noção geral, né? De que a menina começa a ir ao médico no momento da primeira menstruação. E o menino tem um momento para isso, Fernando? Bom, a gente vai ao médico desde que a gente é bebê, né? O pediatra acompanha no primeiro ano mensalmente, depois há um espaço maior disso. Muito dessa questão da menina, depois que ela menstruou a primeira vez, e ao ginecologista, não só pelo acompanhamento, mas também de orientação sexual. É muito importante essa informação e eu acho que vale a pena, mas eu concordo também com a gente que a gente também tem o homem para orientar. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, a gente tem que orientar o menino, o homem. É óbvio que a gente não tem, a exemplo da mulher hoje, uma recomendação de o menino, quando vai iniciar a vida sexual, deve ir ao urologista. Se a gente for fazer uma analogia com a mulher que procura o ginecologista. Mas a gente lembra que tanto o menino quanto a menina, eles têm o pediatra, que é o médico que cuida da criança. Então, deve continuar indo regularmente ao seu pediatra, mesmo na adolescência, e depois que passou a adolescência, ter um clínico, ter uma referência médica para se passar as orientações. Mesmo não havendo sintoma nenhum, né? Mesmo não havendo sintoma nenhum. A gente, vou fazer uma comparação, a gente leva o nosso carro para fazer uma manutenção, mesmo se ele não está falhando, ele está andando normalmente, mas você leva ele com 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros. Nosso corpo é uma máquina. A gente também tem que procurar, periodicamente, para fazer essa manutenção. Essa manutenção, necessariamente, precisa ser remédio. A manutenção é uma conversa, um exame. Ó, você tem que perder 10 quilos, tem que perder 5 quilos, tem que comer menos gordura, menos fritura. Então, assim, para ter essa recomendação, para essa máquina que o nosso corpo trabalhar da maneira mais perfeita possível, né? Até porque parece que os problemas estão começando a aparecer mais cedo, né, Angelita? Exatamente. A gente vê a questão de obesidade infantil muito forte, né? No Brasil, a obesidade já é uma epidemia também, né? Isso por conta dos nossos hábitos. As nossas crianças estão acima do peso, né? Então, o pediatra, fazer as atividades junto ao pediatra, junto à equipe de saúde, isso perpassa a vida inteira, né? Então, as atividades de programa de saúde na escola, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, tem trabalho de programa de saúde na escola, com avaliação antropométrica, para ver a questão de peso, de altura, a questão odontológica também. Como é que está a saúde dessas crianças? Então, não necessariamente tenha que ser com a visita ao médico. A equipe de saúde vai provendo e vai vendo qual é a necessidade, né? Depois, na saúde do adolescente, nós temos também as atividades da caderneta do adolescente, que são atividades ótimas para se tirar dúvidas sobre a questão da saúde sexual, mas não só sobre a questão da saúde sexual, sobre hábitos de vida, sobre cuidados, de como é que eu vou trabalhar isso. Então, esse link da criança ou da família precisa ser com a unidade de saúde do seu território sempre, e passando por todos os ciclos de vida. Então, o cuidado com o menino é também o cuidado com a família, porque aí sim nós precisamos estar, quando alguém da família está doente, toda a família acaba se adoecendo. E nós precisamos ter muita atenção aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, em relação à questão do uso abusivo e problemático de álcool, né? Vamos falar das drogas lícitas, né? A questão do álcool, do tabaco ainda, né? Já muito melhor, mas com indicadores, com índices ainda preocupantes. E aí os nossos adolescentes, eles são mais vulneráveis sim, e os meninos ainda mais, né? E aí isto vai se perpassando e vai passando para a questão da violência, dos comportamentos de violência também, de acidentes, de trânsito, de questões de violência urbana também, né? Então, este menino precisa estar na equipe de saúde sempre, sempre, durante toda a sua vida também. Perfeito. Bom, agora vamos a um rápido intervalo, nós voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a saúde do homem. Estão aqui comigo Angelita Herman, coordenadora nacional de saúde do homem, do Ministério da Saúde, e Fernando Sabino, oncologista clínico. Exames preventivos são fundamentais para a descoberta precoce de doenças graves. É o que você vai ver agora, num vídeo realizado pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Exame de Próstata, quem pede para ele fazer, não vai perdê-lo tão cedo. Bom, exame de próstata, quer dizer, a questão da saúde da próstata é a mais evidente, no caso da saúde do homem, não é isso, Fernando? Sim. A gente sabe que, segundo os dados recentes do INCA, de 2014, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o câncer mais incidente no homem, depois do câncer de pele, não melanoma. A estimativa em 2014, ela é uma estimativa feita a cada dois anos, a gente vai ter a próxima em 2016, era de quase 70 mil homens com diagnóstico de câncer de próstata. E existe alguma medida preventiva? Bom, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é, a partir dos 50 anos, o homem fazer a visita ao seu urologista. O urologista provavelmente deve fazer o exame físico, que é o exame de toque retal, e também, provavelmente, solicitar o PSA, que é um exame de sangue, no qual é dosado um antígeno prostático, uma proteína do sangue, e ela é produzida normalmente pela próstata, então a gente tem um valor já no nosso organismo desse PSA, mas quando ele supera esse valor, a gente também tem que investigar para saber por que está superando. É importante a gente dizer que a próstata, ela é um órgão que ela também pode ser cometida por outras doenças, que não só o câncer, a gente bate muito no câncer, mas não só, ela também pode ser local de infecções, chamada prostatite, e ela também é muito comum, o homem tem a partir dos 50 anos, uma doença benigna, chamada hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento da próstata, de maneira benigna, isso não é um câncer, não vai se transformar num câncer, mas que acaba gerando no homem alguns desconfortos, sintomas, principalmente urinários, que às vezes ele vai procurar também o urologista por esse motivo. Então, a recomendação, pensando na próstata, é a partir dos 50 anos, você visitar o seu urologista para ser submetido ao exame de toque retal e provavelmente ao PSA. Ele é genético, o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata é uma doença multifatorial. Compõe-se desde a parte, não que seja hereditário, mas histórico familiar, aumenta a chance do indivíduo ter um câncer de próstata. Quanto mais parentes de primeiro grau, irmão ou pai, e quanto mais novos esses parentes tiveram um diagnóstico de câncer de próstata, maior é o risco desse indivíduo ter o câncer de próstata. Existem dados que sugerem que se você tem dois parentes de primeiro grau com câncer de próstata com menos de 60 anos, esse indivíduo tem quatro vezes mais chances de ter o câncer de próstata do que o indivíduo que não tem esse parentesco próximo. Existem outros fatores de risco também, como o câncer de próstata é mais incidente na raça negra, em pacientes obesos. Isso já é comprovado cientificamente. Tem alguns fatores de risco aí que também a gente chama atenção. e às vezes a gente até começa a fazer o rastreamento para o câncer de próstata um pouquinho mais precocemente do que os 50 anos. Angelita, dizem que o homem tem medo de tudo, né, quando é de doença. Quem procura acha, não vou lá não, e por isso a mulher que participa empurra, dá aquele empurrãozinho para o homem. Mas parece também que essa questão do exame de próstata é o maior pavor do homem quando diz respeito à saúde. Muito a ver com o exame de toque retal. Existe alguma política pública no sentido de trabalhar isso, de diminuir esse medo, esse preconceito, enfim? Na verdade, o medo e o preconceito é do quem procura acha, né? Então, assim como o exame de próstata, também tem os outros exames que precisam ser feitos e que também não são feitos, tanto que as doenças cardiovasculares são as que mais matam os homens, né? Então, para além do preconceito em relação ao câncer de próstata, o exame de toque retal, é também, novamente, esse trabalhar com, a necessidade do autocuidado, né? O doutor Fernando comentou que a partir dos 50 anos é que sim, precisa efetivamente haver um olhar maior em relação à próstata. Mas nós já falamos de doenças sexualmente transmissíveis, então nós já falamos de teste rápido de HIV, de sífilis, nós já falamos também dos exames laboratoriais básicos, colesterol, trigliceridemia. Então, a necessidade do homem se cuidar desde sempre, fazer os seus exames periódicos, os exames laboratoriais, os exames de acordo com a sua condição clínica também, né? Então, bem, se esse homem já está efetivamente, esse jovem está tendo relações sexuais, ele precisa fazer a sua testagem de HIV e sífilis, né? Ele precisa fazer os seus exames, se ele está com um peso, estiver com um peso acima, ele precisa fazer os seus exames laboratoriais, mas não só quando estiver com um peso acima, né? Fazer, como é que está a minha alimentação? Como é a alimentação desse cidadão? Então, os cuidados com a questão de exames, eles perpassam a vida inteira, né? Em relação à questão do exame de toque retal é exatamente isso, as mulheres também o fazem, é um exame que dura menos de 10 segundos, né? É a partir de uma certa fase da vida, né? Então, nós temos aí, se nós tivermos homens que se cuidam, que têm a cultura do se cuidar a vida inteira, quando chegar nos 50 e efetivamente o seu médico entender que há necessidade de fazer um exame, isso vai ser só mais um exame, né? Então, tem muito a ver com o quanto eu dou valor à minha saúde, à minha vida, aos meus cuidados comigo mesmo, né? Bom, de tudo que a gente tem falado aqui no programa, a gente percebe, então, que a saúde do homem é um conjunto, né? De ações, promoção, prevenção, assistência, recuperação da saúde, quando for o caso, né? Diferentes níveis de atuação. O que deve ser priorizado, Fernando? Atenção básica, saúde, por exemplo? Como a gente vem batendo desde o começo do programa, a prevenção é a chave, acho que do sucesso, do cuidado da saúde do homem. E a prevenção é feita na atenção básica à saúde, né? O homem tem que procurar o seu posto de saúde ou o seu clínico geral, né? E no caso do Sistema Único de Saúde, também tem que oferecer atendimento a essa demanda que é procurada. A gente sabe das dificuldades que existem no nosso país, de acesso, às vezes uma demora, mas a gente tem visto um esforço cada vez maior do Ministério da Saúde, não só em campanha, mas também em criar projetos que a gente tente atender essa demanda de uma maneira mais efetiva, de uma maneira adequada. Eu acho que a prevenção é feita na atenção básica à saúde, o programa de saúde da família, o PSF, essa questão que a Gilita já colocou no bloco anterior de equipe de saúde e ativamente buscar esse paciente, ou o homem, ou a mulher, ou a criança, ou o adolescente. Isso mudou muito já essa questão da prevenção e eu acho que a gente tem muito a melhorar. A gente não está indo no nível ideal, a gente tem muito a melhorar. Então, a atenção básica à saúde, eu acho que tem que ser a nossa atenção de investimento maior, porque a gente prevenindo, a gente consegue desafogar lá na frente. Tem um trabalho recente americano que saiu, que mostrou que o gasto médio dos Estados Unidos com prevenção é infinitamente menor do que o tratamento da doença. Então, eles fizeram uma avaliação em exames preventivos para câncer de mama e o custo do tratamento. Assim, a diferença é se chega a ser 100 vezes menor o custo que se faz com a prevenção do que com o tratamento. Acho que o caminho que a gente tem que seguir é também esse. A gente está falando de políticas públicas, atuação do Ministério da Saúde. Vamos falar um pouquinho de responsabilidades institucionais. Responsabilidade de quem? Por exemplo, União, Estados e Municípios. Cada um tem uma parte de responsabilidade na saúde do homem, né, Angela? O Sistema Único de Saúde, ele é organizado com essa divisão de tarefas e de responsabilidades interfederativas, né? Então, o Ministério da Saúde, tanto na política de financiamento e cofinanciamento, quanto na política de organização, o planejamento dessas políticas públicas e a execução. A execução, na grande maioria das vezes, é feita pelo município. Então, a organização, para que esse município dê conta de fazer a execução dessas políticas públicas, ela efetivamente deve ser feita lá no seu município, a organização lá dentro do município. E na regional também. Porque, bom, nem tudo, atenção básica, todos os municípios devem fazer, né? Quando nós chegamos na média complexidade, na questão de especialistas, isto também pode ser feito de uma forma regional. Municípios muito pequenos, tem lá um município-sede e regionalmente eles conseguem e devem conseguir se organizar. E aí o Estado tem uma função extremamente importante na organização desta regionalização, inclusive com a questão de financiamento, né? E a união também, a mesma coisa. Então, o SUS, ele é organizado para que as três esferas tenham as suas responsabilidades, tanto no planejamento, mas a execução, normalmente, a execução da atenção básica, ela é realizada pelo município. E cada vez mais os municípios têm trabalhado nesta autonomia de conseguir resolver os problemas dentro do seu próprio município. Eu quero lembrar sempre que a atenção básica, ela tem um potencial de 85% de resolutividade. Ela pode, lá no município, resolver até 85% dos seus problemas, né? A estratégia de saúde da família foi um grande ganho dentro do Sistema Único de Saúde. E agora, nos últimos anos, o Programa Mais Médicos também provendo esses médicos em municípios, na atenção básica, também faz com que essa atenção básica consiga resolver muito mais os problemas daquele território. Então, me parece que tanto a estratégia de saúde da família, quanto a questão da regionalização da saúde, quanto a questão do Programa Mais Médicos, ajuda, sim, a potencializar a resolutividade desses nossos problemas nos nossos territórios, né? Lembrando que a promoção da saúde, a prevenção de doenças, ela efetivamente, ela é muito mais barata, né? Muito mais econômica e eficaz e com um custo social muito menos, né? Aquela família que tem uma pessoa doente, com uma pressão alta, controlada, controlada, ela tem muito menos custo social de sofrimento, né? Do que efetivamente aquela família que tem um cidadão, que tem uma pessoa com câncer, que tem uma pessoa que precisa ser transplantada, ou que precisa fazer hemodiálise três vezes por semana, né? Então, este custo para esta família, ele é infinitamente menor. Quando a gente consegue resolver isso com uma alimentação saudável, com bons hábitos de atividade física, com caminhadas em família, com atividades ao ar livre, nós sabemos que cada vez mais as pessoas estão ficando em frente aos seus aparelhos tecnológicos, né? A internet, fazer atividades em família, ao ar livre, faz com que a gente tenha uma vida mais saudável e uma sociedade mais saudável, porque aí o relacionamento melhora também, né? Quando a gente larga os aparelhos eletrônicos e conversa no bate-papo, a gente também consegue melhorar o relacionamento dessa família. Então, eu acho que esse é o principal, que a gente tenha cidades saudáveis, famílias saudáveis e pessoas saudáveis. Certo. Fernando, saúde do homem, suas considerações finais sobre o assunto do programa de hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e com o público em casa e poder falar um pouquinho de saúde do homem. Agradecer a Angelita e foi um prazer conhecê-la. Eu quero só deixar o recado que novembro, como eu já disse em bloco anterior, é o mês onde a gente tem uma campanha chamada Novembro Azul, na qual é chamada atenção em relação à atenção à saúde do homem. Essa campanha se inicia no mês de novembro, num fórum de discussão sobre a saúde do homem que tem no Congresso, que é aberta ao público. Então, eu queria convidar todo mundo a conhecer o site, que é o www.novembroazul.com.br, que é um site mantido pelo Instituto Lado Lado pela Vida, uma ONG, e lá tem todas as informações sobre a campanha nacional. Vão ter atividades em várias capitais, em várias cidades do país. Lá tem toda a programação. Então, vale a pena dar uma olhadinha no site para o homem se informar e a gente tem que cuidar do nosso corpo, viver saudável e viver feliz. É isso. Angelita, suas considerações, por favor. Agradecer também o convite, agradecer o bate-papo que tivemos aqui, conhecer o Fernando foi ótimo também, Luciano. E dizer sim que no mês de novembro vai ser um mês em que o Sistema Único de Saúde também será instigado, digamos assim, a mais uma vez trabalhar a questão da saúde do homem como um todo, conhecendo a realidade dos nossos homens, né, e instigando para que a gente possa mudar cada vez mais a realidade. Porque nós não queremos que os homens morram sete anos antes do que as mulheres. Nós queremos que o homem tenha uma qualidade de vida, que tenha uma longevidade e que tenha também uma qualidade de vida lá na sua... em todas as suas idades, né. Então, agradecer o convite, convidar a todos para que conheçam também o site da saúde, do Ministério da Saúde, onde tem também sobre saúde do homem, mas também tem sobre promoção da saúde, sobre prevenção de várias doenças. Então, convidar a todos para que juntos possam falar sobre a saúde do homem em casa também e tomara que esse programa se reflita em várias conversas em casa. É isso. Muito obrigado. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a saúde do homem. Agradecemos a presença de nossos convidados, Angelita Herman, coordenadora nacional de saúde do homem do Ministério da Saúde, e Fernando Sabino, oncologista clínico. Agradecemos também a sua audiência e sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil.com.br pelo facebook.com.br e twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri